Chuva de poder Chuva de bênção Chuva de unção Chove na minha vida Chove na vida do meu irmão Meu Deus, eu quero te dizer Muito obrigado Meu Deus, eu quero te dizer Muito obrigado Por essa chuva que tem Derramado Chove, chove, chuva Chuva de poder Chove aqui na minha vida Chove que eu quero ver Chuva de bênção Chuva de unção Chove na minha vida Chove na vida do meu irmão Chove, chove, chuva Chuva de poder Chove aqui na minha vida Chove que eu quero ver Chuva de bênção Chuva de unção Chove na minha vida Chove na vida do meu irmão Na minha vida Chove na vida do meu irmão Na minha vida Chove na vida do meu irmão Na minha fila Chove na vida do meu irmão Não!